o pessoal beleza o pessoal você vê que aconteceu aqui Amanda olha acho que foi na hora que eu fui lá mais 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 o Ticarlo que ajudou nós esqueceu de tampar aí a tampa hidráulico e essa tampa aqui galera aquela amarrada na sacola eu tinha comprado uma tampa nova eu tô no sumo de novo mais prejuízo o motivo que é o seguinte a gente tá sempre quem tá observando na caminhoneta mesmo já tá aí parado para ver que ela tá assim toda já pegando aí pegando aí aranha aí você tem que tá observando também o óleo né né que a gente tá parada que o óleo vai baixar ele pode tá pegando é melhor hora hora se olhar nesse momento assim também tá paradinha mas essa aqui ela tem dois meses parado e é bom tá olhando o nível você pode ver lá que o nível ficou eu passar meu o que quer aqui para se bagunçou só eu tô mostrando aqui o nível máximo galera é aqui ó o máximo tá já o Zó é mais um livro tá aqui se é que tem óleo muito óleo essa diferenciinha aqui diferença mina aí de meio de óleo conhecinha daqui para aqui ó você com medo de óleo você compra esse aqui ó mil litro um litro de óleo mais ou menos se você vir aqui só para vocês saber olhar o nível do Camila de 20 nesse caso aqui galera ó Esse nível aqui, o máximo Quer dizer Esse motor, ele pega 7 litros de óleo Agora, para eu completar Esse pouquinho aqui de óleo Esse pouquinho de óleo aqui Ele não leva meio litro de óleo para completar Menos de meio litro de óleo, eu completo ele aqui Então quer dizer Quer dizer que é o seguinte Quando eles Estiverem aqui, você pode ter certeza O motor da sua caminhoneta tem 100 litros de óleo É mais ou menos essa base Esse pedacinho aqui, você completa ele com um litro de óleo Então geralmente é bom Você está olhando, né Porque você vai estar Tirando essas dúvidas aí Agora eu vou pegar um óleo Aqui, eu vou completar um pouquinho aqui Para nós fazer uma simulação Para vocês verem como é que funciona Esse aqui, galera É um óleo É o óleo da caminhoneta Eu vou pegar um pouco de óleo a mais Vou completar naquelas vazias de 3 litros e 600 ml É o mesmo óleo da Lubrax, viu 15 da 50 da Lubrax do motor A diesel aí Você olha a diesel Vou só completar aqui para vocês verem Vocês podem observar, galera Ó Você pode observar Que está a 3D 2 litros certinho aqui Vou colocar aqui Aqui, no caso aqui É um litro E aqui é meio litro Voltando aqui Só para corrigir aqui Eu vou abrir aqui agora Só para vocês conferirem aqui Mais ou menos Ver onde é que estava aqui Está nessa posição aqui Está vendo Eu falei que cabe meio litro aí Vamos ver se realmente vai ser isso mesmo Vou colocar de volta aqui E aqui está nessa posição Eu vou fazer o primeiro teste Meio litro é aqui Vou colocar até aqui Mais ou menos 200 ml Para ver primeiro Só para vocês verem Vocês estão observando aí Quando Caso vocês bater a vareta No motor da caminhoneta sua Vocês acham que não tem Mas tem muito óleo ainda A gente chegou nem perto Do que eu falei ainda Pessoal Deixa eu escorrer só um pouquinho lá Ó Esse óleo estava aqui galera Coloquei mais ou menos aqui Eu coloquei menos de 200 ml E como eu já falei Um litro nesse descartável É aqui Então meio litro seria aqui Não coloquei meio litro não No mínimo que eu coloquei 250 ml de óleo Para não ver Você vai completar lá Aqui a gente da varetinha lá Espera descer um pouquinho Primeiro Primeiro Colocado aí Primeiro Primeiro Colocado Ele bagunçou Que eu vou puxar De novo aqui Olha Olha Você vê Olha Ele estava aqui Onde ele já está Está vendo Então com certeza Aqui está vendo Deixa eu achar Eu vou fazer Aqui é melhor Quer ver a manhã É não é porque o óleo não desceu Tudo ainda Certinho Está vendo Quer dizer Está faltando uma mixaria Vamos acabar de completar aqui Igualmente eu falei Que eu deveria pegar Meio litro de óleo Mas não vai pegar Meio litro de óleo Porque essa caminhada Tem dois meses Está parada aqui Esse aqui Estou fazendo esse teste Aqui Só para vocês Tem uma noção aí Coloca um pouquinho Um pouquinho a mais Não faz falta Agora pode constar Que agora Um litro aqui Dois litros aqui Está dando mais ou menos Meio litro de óleo Igualmente eu falei Para vocês Vai ser o suficiente Lá Se você colocar O Aqui Bem pertinho Você vai escutar O óleo O óleo Descendo do cartão Quer escutar Está vendo O óleo Ainda está descendo Quer dizer Aquele pouquinho Que eu coloquei Dá para chegar lá Só que A gente Tinha que fazer A demonstração Para a galera Vamos testar aqui Agora Antes de eu descer Tudo lá ainda Calma aí Se passar Um pouquinho Não tem nada Não Esses motores Que não Olhem muito rápido Viu Aí Ele está aqui Galera Certinho Está vendo Deixa eu virar Do outro lado Para vocês Pegarem direitinho Aí Está vendo Em cima Está vendo Então quer dizer Fica Fica a noção E agora Caso você chegar Você viu Que eu coloquei Melito Ele veio Para o ponto Ó Só lembrando Olha o nível Ele estava aqui Ele estava aqui Eu falei para você Que aqui pegar Melito Ele pegou Melito Nem pegava Melito Mas eu considerei Que pegou Melito Se vocês Olhar no carro Da caminhão Sua Estiver Bem no planinho Ou tiver Estiver aqui Olha aqui Um litro Fazer completamento Até aqui É o máximo Essa pontinha Quando chegar Nesse nível Aqui É o mínimo O que é o mínimo Se ela pega Sete litros Se ela pega Sete litros No mínimo Ela vai ter Seis litros De óleo Dentro do carro Do motor Seu Z Da D20 Suas E para completar No máximo É um litro Conforme a distância Estiver nesse Meiozinho Aqui Você vai calcular Estiver no meio É meio litro Essa dica Eu deixei para vocês Que muitas vezes Um colega meu Me procurou no canal E ele falou assim Josué A caminhoneta Baixando Ele está chegando Aqui no mínimo Perguntou Para um litro Que teria Que teria Ali No mínimo Ali Ele falou assim Ó moço É ser litro Para ter ficado Em dúvida Esse vídeo Mesmo É só para vocês Tirar alguns Esclarecimentos Tem que ir Né Aí Graças a Deus Desde aquele dia Eu pensei Que estava vazando A água Desde aquele dia Que eu fiz A arrumação Desse radiador Véio Muita mais vazou E na onde Que nesse vídeo Agora Você pode estar Clicando Nesse card Agora Você vai ver Como é que eu Colei Isso aí Infelizmente A caminhoneta Está toda estourada Eu tenho que arrumar Isso aí É evidente Aqui a gente Alguma coisa Quebra outra A tampa Eu tinha Colocado uma tampa Até mais ou menos Boa Sumiu E aqui ainda Continua Em começo Você vai Vendo um vídeo Para trás Aqui continua Do mesmo jeito Por que? Eu não tive condições Ainda De arrumar ela Devido Devido Eu ainda estou Com bastante problema De saúde Para poder pegar Peso ainda Né Onde No outro vídeo Passado Eu mostrei O outro vídeo Você já está Vendo aqui Posterior Esse Mostrei Os pneus Os pneus Delas Já Chegou Galera E eu estou Sem poder Fazer a montagem Dele Deixa eu dar Uma funcionadinha Aqui Para o senhor De dar Uma Estrada E aí E aí Eu vou parar. Ó o brilho. Vou soltar aí a pederzinha. Pessoal, fica assim então galera Só mais uma dica pra vocês Tá vendo como é que olha o nível do óleo Esse vídeo foi feito Pra atender um companheiro no canal E vai servir pra todos Geralmente possível Apeio de segurança é tudo A gente tem que estar sempre resguardando Sai de um carro, olha óleo, água O que for necessário Com um bom movimento Com o trânsito Mais um abraço a todos Se gostou, olha, deixa o like Inscreve no canal Até o próximo vídeo Obrigado